Olá pessoas, eu sou o Mário Souto e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Devs Routinho. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa animação incrível, junto com uma dica super massa de performance, que é fazer o lazy load das imagens e de quebra fazer a animação no scroll. Eu tô mega empolgado pra trazer esse vídeo pra você e eu vou pedir pro Luquinhas puxar a vinheta e a gente começar logo esse vídeo. Bora ver? Pra começar toda a sua animação, primeiro você precisa entender um pouquinho da estrutura de código que eu fiz aqui. Eu botei um monte de imagem. Pra ficar escondida aqui, por meio de um atributo chamado data source, beleza? Aqui na tela vai estar mostrando um print agora da aba network do navegador e se você não botar o atributo source, o navegador não tenta baixar essa imagem aqui. Então o que eu tô fazendo? Pra enganar o navegador e achar que não tem imagem no site aqui, beleza? Eu vou colocar tudo como data source e via JavaScript a gente vai fazer essa imagem ser baixada. A gente vai pedir pro navegador baixar ela. E um parênteses aqui nesse vídeo pra falar de lazy loading, tá? Aqui o foco é te explicar como que você pode fazer ele de uma forma animada no seu site. Se você quiser fazer por padrão, hoje a web já tem suporte pra gente trabalhar com isso. Basta que você pegue com base esse post aqui, que eu vou deixar o link aqui na descrição, e coloque esse atributo aqui, ó, loading lazy. E aí, ó, ao invés das imagens do seu site e a frame, isso aqui funciona com a frame também, carregarem tudo na hora que o navegador descobre que essa URL existe, a gente pode passar ele em cada uma das imagens que a gente tem. Esse aqui é um looping que eu fiz só pra gerar várias imagens de cachorrinho. E a gente consegue diminuir toda essa carga inicial que o navegador tem. Então eu vou recarregar aqui agora. Então repara, ó, ele baixou algumas imagens, depois que eu fiz essa alteração aqui, e conforme eu vou scrollando, ele vai carregar nas outras, beleza? E aproveitando aqui o vídeo que eu coloquei de desenhar com CSS, continua aqui no vídeo pra gente aprender como você vai poder juntar essa técnica aqui com uma animação. E de quebra, como a gente vai estar monitorando o scroll pra saber quando que isso aconteceu, a gente vai conseguir também fazer uma animação na hora de desaparecer, que você pode também combar com o vídeo de desenhar com CSS que eu já fiz aqui no canal. E me manda nos comentários que eu quero muito ver como é que vai ficar esse resultado aí de juntar esses dois vídeos do canal, beleza? Então vamos lá. Eu já botei o data source em tudo aqui, então as nossas imagens não vão aparecer mais por enquanto, beleza? Se a gente for aqui no inspect, ó, tá aqui só as divs com as imagens. Ah, eu botei uma div em volta de cada uma só pra ter um espaçamento pro efeito do scroll rolar. E o que eu vou fazer com vocês? Eu vou liberar só uma, tá? Uma não, eu vou liberar duas. Foi. E eu vou abrir o console aqui do CodePen pra fazer o seguinte código. Então a gente vai ter que monitorar no scroll onde tá essas imagens e saber se elas estão aparecendo na tela ou não. Pra fazer isso, eu vou usar essa função aqui, ó, que é o docu... Eu vou fazer primeiro pegar todas as imagens, document, query, selector, all, img, beleza? É, eu não sei mais programar. Tá, ah, não, ele falou que não vai mostrar aqui. Então eu já vou pegar, então, ó, uma imagem específica, tá? Então eu quero pegar a imagem zero, tá? Porque o Quest Electoral traz uma lista de imagens. Então a gente conseguiu pegar a primeira imagem aqui. Então a gente já tá conseguindo selecionar a imagem que a gente quer trabalhar. Pra saber, por exemplo, se essa imagem 1 tá aparecendo na tela. A zero a gente sabe que a gente tá vendo, né? Mas saber se essa 1 tá aparecendo, a gente vai usar uma função que eu já usei no vídeo de como fazer o efeito ripple do material design, que vai estar pipocando aqui em algum canto. E essa funçãozinha marota aqui, ó, o getBoundClientHat. Então eu vou limpar aqui o console, pegar nossa primeira imagem e vou repegar aqui o nosso getBoundClientHat. Vou exigir que eu vou pegar o top. Tá. Aí ele mostra que essa imagem 1 tá a 501 do topo do site. Aí você fica, tá, aí o que isso aqui quer dizer? Eu vou pegar e vou tirar esse console aqui do CodePen e vou trazer o console normal do browser mesmo aqui, ó, pra gente trabalhar. Então vai ficar aqui. Opa. Console. Tá. Então, ó. Repara que ela tá ali agora, ó, a 441. Por que isso aqui? Porque o topo dessa imagem aqui, ó, oscila o quanto que ele vai aparecer na tela de acordo com quão longe que ela tá do topo do site. Se eu ativar a terceira imagem aqui, ó, e tentar agora pegar a terceira imagem, que é a imagem 2, que tá aqui embaixo. Quando tá aqui no site, ele mostra que, ó, o top dela tá 0. Então é o seguinte, pessoal. Eu já abri aqui o CodePen, então o nosso código tá de um lado, o que tá rodando tá do outro e o nosso console tá aqui do lado. Então, se a gente rodar de novo aquele código do getBoundClientHat top, repara que ele mostra aqui, ó, a distância exata que o topo dessa imagem tá do nossa janela do navegador aqui, ó. E quando a gente passa, esse valor fica negativo. E o mesmo vale pra imagem 1, que a gente tem aqui embaixo, quanto pra imagem 2. Fechou? Se eu subir aqui, ó, ela tá escondida, beleza? A altura dela vai ser esse número 841. Por que que ela vai ser esse 841? Porque a nossa tela, window.innerheight, é 682, que é a altura desse iframe, que eu vou até colocar um print aqui na tela pra vocês agora também, que o CodePen usa pra renderizar esse nosso código aqui. Ele usa um iframe por debaixo dos planos bem malucão pra fazer aparecer, mas isso aqui funciona. E como que a gente pode trabalhar com esses dois valores? É o seguinte, se a gente pegar esse código aqui, ó, esse valor que é a distância da imagem até o topo, do topo do primeiro pixel dela, e perguntar sempre que a gente estiver escrolando se esse valor ficou menor que a altura da nossa tela, beleza? A gente consegue saber se a imagem apareceu ou não. Por que? Toda vez, esse valor aqui, ó, ele vai ficando menor. pra cada scroll que a gente dá. E se a gente perguntar se ele ficou menor que a altura da tela, ele vai dar true. E com isso a gente consegue saber se o elemento apareceu na tela pra gente trabalhar aqui. O que a gente pode fazer agora? A gente pode fazer de uma forma mais direta ao ponto aqui, comparar todas as imagens que a gente tem na página e perguntar pro navegador se elas estão aparecendo ou não. Esse código, a gente vai vir aqui na nossa abinha do JavaScript, beleza? e eu vou pegar exatamente esse trecho aqui, ó, que faz essa pergunta pro navegador e vou falar o seguinte, eu vou vir aqui, vou fechar essa aba que tá aqui do lado agora e vou puxar os códigos todos pra cá. Certo? E agora, eu vou fazer aquele códigozinho, aquela corridinha, só pra gente colocar e monitorar o scroll do usuário e a gente poder fazer essa pergunta pra cada uma das imagens aqui. Eu já volto, rapidinho. Terminei aqui. Se a gente for olhar aqui agora, repara que eu fiz um código que basicamente adiciona o evento de scroll na janela do navegador, beleza? Com essa função ativa no scroll. E aí, ó, eu peguei, ao invés de pegar só uma imagem igual a gente tá pegando, a zero, a um, a dois, eu tô pegando todas e pra cada uma das imagens a gente tá fazendo aquela pergunta, se a distância até o topo da imagem tá maior que a altura da nossa tela, beleza? Que a gente viu aqui que realmente mostra ali se ela ficar menor quer dizer que o elemento já apareceu. E agora, ó, se eu começo a escolar a página e eu mostro aqui, ó, imagem zero apareceu, imagem zero e um apareceu e imagem zero e dois apareceu. Fechou? Tem forma de otimizar esse código, só que eu vou deixar como desafio pra você aqui nos comentários fazer essa otimização e quem sabe num próximo vídeo eu também trazer essa versão otimizada de como que eu pegaria e faria no meu dia a dia. Vale lembrar também que existem várias formas de fazer esse código e se você souber de uma outra forma traz aqui nos comentários pra gente compartilhar e fazer esses comentários ser um ambiente muito legal de compartilhamento de conhecimento também. Agora, pra gente fazer de verdade, né, o efeito do lazy loading com animação a gente vai fazer o seguinte eu vou pegar aqui, ó, e vou pegar pra cada imagem eu vou pegar o get attribute dela a gente vai pegar esse atributo data source que é o que faz a URL lá não ser baixada, beleza? A gente vai fazer com que o image.source receba o nosso data source ou seja, eu vou pegar cada uma das imagens agora e fazer elas não terem mais a URL aparecendo e quando eu começo a escrolar elas começam a aparecer magicamente aqui no site. Gente, na moral na moral eu vou até recarregar aqui esse efeito vale um joinha beleza? Ou o seu compartilhamento com alguém que quer fazer mas você fala tá, Mário, mas como é que você fez esse efeito aí? Porque parece que ele só aconteceu por mágica calma, vamos chegar lá esse efeito ele tá acontecendo aqui no CSS então qual que é a pegada? Eu falei assim, ó então eu vou até recarregar a página pra gente fazer uma variação disso aqui então eu fiz assim, ó eu falei aqui, ó a imagem quando ela tiver o data source igual ela tem aqui ela vai ter opacidade 0 e scale 0 fechou? E quando ela tiver a opacidade 1 ela vai ter o scale 1 dá pra gente pegar e inverter ao invés da imagem surgir pode ser que ela seja diminuída assim quer ver? A gente pode fazer, ó tá grandona por padrão ter 2 aqui e ficar com o scale 1 vou salvar vai atualizar vai buildar tudo aqui fechou? E se a gente começar, ó a imagem vai pegando e diminuindo e aparecendo na tela você pode mandar, por exemplo também 1 translate x de menos 100% e aqui embaixo, ó mandar um translate x de 0 fechou? E aí se a gente for tentar recarregar aqui, ó vamos ver agora o efeito que vai ficar não carregou nada e as imagens vão aparecendo fechou? Tem várias formas que a gente pode pegar e fazer as coisas aparecerem tem até uma lib muito legal que é a lib Animate CSS que foi muito popular durante muito tempo e você pode pegar e copiar essas animações que eles têm aqui ou mesmo pegar e aplicar no seu projeto e fazer várias coisas super bacanas aí no projeto que você estiver trabalhando agora beleza? De verdade eu espero que essa dica tenha sido útil pra você que você consiga fazer os seus projetos ficarem mais animados e que isso aqui toque seu coração e dê o topo meu na hora que eu faço as animações no dia a dia beleza? Lembra que se você combar ela com um vídeo de desenho manda aqui nos comentários por favor eu quero muito ver esse efeito combado aqui sendo feito por vocês e, bom tudo que eu posso dizer agora é que eu te espero no próximo vídeo deixa o seu gostei aqui embaixo compartilha com quem você quiser por favor compartilha ajuda muito a gente a crescer aqui o canal o canal está com 3 mil inscritos está crescendo muito isso aqui e me ajuda a conseguir compartilhar esse conhecimento com muito mais gente também valeuzão agora sim até o próximo vídeo tchau tchau